Olá, o Pensando Bem está no ar e o tema de hoje é o extrativismo vegetal na Amazônia. Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do ser humano, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. O extrativismo é praticado mundialmente através dos tempos por toda a sociedade. O extrativismo vegetal é onde há simples estação de produtos vegetais que não foram cultivados pelo ser humano, como madeira, óleos, frutos, borrachas, entre outros. Para conversar com a gente hoje sobre esse tema, nós convidamos o professor Alfredo Roma, pesquisador da Embrapa, e o Lourenço Bizerra, que é técnico da FACE. Então vamos lá, professor Roma e Lourenço, muito bem-vindos. É um prazer ter os conosco. Muito obrigado. Agora a gente vai começar com uma pergunta básica. A gente fez uma leitura breve, um pouquinho, situamos o que é, mas o que é, professor, de fato, o extrativismo vegetal? Bem, o extrativismo vegetal é uma, quer dizer, que baseia na coleta de produtos já existentes na natureza, como você já mencionou. Quer dizer, que os primeiros seres humanos, então, quer dizer, que iniciaram essa atividade coletando, né? Então deve ter, quer dizer, que se passou aí por milênios, dezenas de milhares de anos fazendo essa coleta, né? Mas depois eu acho que eles sentiram que era muito mais fácil obter esse produto através do prantio, assim. Então esse primeiro prantio deve ter iniciado quando ele jogou os caroços das frutas, quer dizer, que ao redor das cavernas deve ter nascido, né? Eu costumo dizer que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçã extrativa, né? Mas hoje ninguém não está comprando banana extrativa, nem laranja extrativa, nem pera extrativa, nem uva extrativa, porque todas foram domesticadas aqui, tá? E nesse último 10 mil anos... Quando o senhor fala domesticado, é justamente aquilo que foi plantado de uma forma mais... De uma forma mais assim... Em alta escala, né? É, em alta escala, quer dizer, quem começa a domesticação não são os institutos de pesquisa, são os próprios produtores que, por exemplo, ele verifica que uma determinada fruta é mais doce ou tem um fruto maior. Então, ele começa, quer dizer, que traz esse da mata e começa a plantar nos quintais aí. Os pesquisadores vêm muito depois aqui, né? Por exemplo, a maçã tem uma história de domesticação aí de mais de 500 anos, laranja, etc. Eu acredito que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçãzinha pequena, azeda, né? E a uva, então, doutor? A uva, então, é a mesma coisa também. Devia ser um carocinho bem pequeno, azedo, então acharam que a frutinha é interessante e aí deve ter feito assim... Feita a evolução. O interessante aqui na Amazônia é que, quer dizer, a maioria desse produto, nós perdemos a história dessa domesticação, né? E na Amazônia nós estamos assistindo esse processo de domesticação neste momento aqui. O cupuaçu está sendo domesticado, o açaizeiro está sendo domesticado, o bacurizeiro está sendo domesticado, a pupunheira está sendo domesticada, né? Eu acho interessante assim, por exemplo, a mandioca, né? Eu considero a mandioca uma das grandes invenções dos indígenas. Eu fico imaginando qual foi o primeiro índio que, quer dizer, que pegou aqui a planta aí, quer dizer, uma planta venenosa, né? Quer dizer, de que maneira, quer dizer, aquilo colocando dentro da água, depois torrando, podia virar farinha, assim, tá, né? Então, para mim, quer dizer, quer dizer, os índios foram os grandes cientistas, por exemplo, na descoberta da farinha, né? Um produto que você pode armazenar, fácil de transportar, que permitiu que os bandeirantes, por exemplo, viajassem pelo Brasil inteiro, transportando farinha, né? Então, são coisas assim. Por exemplo, o jambu também, outra planta aqui, era uma planta extrativa. Eu não sei quem foi o primeiro indígena que botou aquela folhinha do jambu na boca e achou que isso aqui poderia ser comestível, né? Então, é muito interessante aí que, então, nesses últimos 10 mil anos, nós domesticamos mais de 3 mil plantas, é arroz, é milho, é feijão, é mandioca, é dendê, é coqueiro, etc., né? E que consegue sustentar mais de 7 bilhões de habitantes. Quer dizer, que se nós dependermos apenas do estatismo vegetal, seria totalmente impossível sustentar essa quantidade da população, né? Então, eu acho, apesar de todo esse interesse em cima do estatismo vegetal, dizer que o estatismo vegetal, na minha opinião, é muito bom quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, o setor estativo não tem condições de suportar o crescimento da demanda. Essa foi a razão dos ingleses aqui, o Henry Wickman, fez o contrabando a 70 mil sementes seringueiras aqui do povoado de Boim, fica na margem esquerda do rio Tapajós, e que no dia 29 de maio de 1876, o navio SS Amazonas desarcou do porto de Belém aqui, levando a 70 mil sementes seringueiras aqui, né? Tanto que esse ano nós estamos completando 140 anos da biopirataria que os ingleses fizeram, e que a nossa alegria durou enquanto estava crescendo aquela seringueira lá no sudeste asiático. Mas quando os ingleses jogaram esse produto no mercado, jogaram um preço de 1,30 avos menor, né? Porque a grande dificuldade do setor estativo é que apresenta uma baixa produtividade na terra, tem uma baixa densidade de seringueira na mata, e isso leva também a baixa produtividade na mão de obra. Um seringueiro aí, por exemplo, no Acre, quer dizer, que corta em três estradas, as estradas são aquelas localizações onde tem a seringueira, né? 150 árvores numa estrada, depois 150 na outra, 150 na outra. Então, um dia corta aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, para depois voltar naquela primeira estrada. Então, para cortar com as 150 árvores de seringueira, ele consegue, no máximo, tirar mil quilos de borracha, dizer, mil, duzentos quilos de borracha, trabalhando em 300, 400 hectares de área. E tanto, então, e essas quantidades de árvores, você pode colocar no tamanho do campo de futebol, né? Então, essa razão que o extrativismo aí, quando os ingleses jogaram, provocou essa desagregação da economia extrativa aqui na Amazônia. Então, o extrativismo tem, dizer, que é, eu sempre costumo dizer que é muito bom quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, a insistência nesse modelo tende a prejudicar os próprios produtores, os consumidores, e o próprio desenvolvimento da região aqui, tá, né? Então, eu acho que na primeira fase, eu gostaria de colocar... Foi uma boa introdução para a gente entender, inclusive, já dar margem para outros debates. Para outros debates. Então, o que é o extrativismo na nossa realidade, Lourenço? É, eu acho que o Dr. Roma, ele coloca, assim, bem claro, né? Todo um processo do extrativismo, né? E como... E é importante isso que ele coloca, a questão da domesticação, né? E a partir do momento em que há a domesticação, existe também uma pressão sobre o extrativismo, né? Porque, a partir desse momento, a necessidade da produção de alimento, mas também a questão do capital, da economia, né? Do capital. Essas práticas culturais do extrativismo, ela vai ficando... Ela vai sendo pressionada pelo fato de que a domesticação, a monocultura... Então, isso... Mas, assim, o extrativismo é ainda uma... A sobrevivência de muitos, né? Muitos povos, né? E da biodiversidade, né? Eu acho que é uma questão importante, assim, de que hoje, o extrativismo, ele... Ele ainda faz, principalmente aqui na Amazônia, ele ainda corresponde, em certas regiões da Amazônia, a 50% da sobrevivência da economia das famílias. Doutor, eu vou fazer uma provocação. Certo. A relação entre a domesticação e a monocultura, que aqui na nossa região, traz problemas bastante sérios. Bem, na hora que a domesticação tende a você concentrar aqui esses produtos aí, sabe? Então, naturalmente, quando você concentra aí, tem um risco de aparecimento de pragas, doenças, isso aí é uma coisa normal aqui, tá, né? Os ingleses, quando levaram a seringueira para o sudeste asiático, levaram apenas a planta, não levou a doença, tá, né? Então, aí foi uma coisa bem assim... Quer dizer, que não ficou livre de doença, que tem o mal das folhas aqui, né? Agora, muita gente tende a criticar aqui que a agricultura é inviável na Amazônia aqui, sabe? Quando a gente vai participar em congresso no exterior, de que os movimentos ambientais, os organismos internacionais, tem uma defesa um pouco cega, que eu acho assim, que o modelo ideal para a Amazônia é basear no extrativismo vegetal, sabe? É que basta apenas coletar os produtos da floresta e tal, então não precisa desmatar e assim por diante aqui, tá, né? Bem, eu tenho sido um crítico dessa postura aí, acho que esse modelo aí, como disse, é interessante quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, você não tem condições de insistir nesse... A insistência nesse modelo tende a prejudicar os produtores, né? Criou-se também uma falsa concepção de que todo produto florestal não madeireiro é sustentável aqui, né? E, para mim, essa sustentabilidade depende muito, por exemplo, da taxa de extração. A taxa de extração, dizer que, ideal do ponto de vista biológico, às vezes não garante a sustentabilidade econômica. Ou então, dizer que a taxa de extração econômica não garante a sustentabilidade biológica. Então, você entra num conflito aí, sabe? Explique melhor esses dois conceitos, por favor. É, por exemplo, se você for ter um determinado local aí, por exemplo, tem uma determinada quantidade de peixes aí, né? Então, se você tirar uma taxa de... Capturar mais o peixe, superior à capacidade de reprodução dos peixes, o peixe vai se esgotar, tá, né? Então, às vezes, a sustentabilidade econômica exige que você tire mais aqui, né? Quer dizer que não... Você ultrapassa aqui a sustentabilidade do ponto de garantir a taxa de reprodução, né? Por exemplo, isso está acontecendo, por exemplo, com as castanheiras aqui, né? Nós estamos tirando toda a castanheira da onde está disponível. Aí não sobra, por exemplo, castanha para as cutias, para as outras, assim, que é necessário também para espalhar as sementes. Mas também não houve o outro fenômeno, também, de terem arrancado muitas castanheiras. A castanheira aqui no estado do Pará foi vítima das políticas públicas aqui, né? Toda vez que se abria uma estrada aqui, a vítima era castanheira. Se construía uma hidrelétrica aqui, por causa do Tucuruí, a vítima era castanheira. A abertura da Transamazônica, a abertura da PA 150... 163. A PA 150 cortou no coração dos castanheiros do Sudeste do Paraíso aí. Porque aí, então, foi um verdadeiro genocídio das castanheiras aí, tá? Agora, na visão daqueles produtores, mesmo dos pequenos, dos grandes empresários, é que dá para ganhar muito mais derrubando aquelas castanheiras, botando capim, gado aí, do que, por exemplo, ficar colhendo da própria castanha aqui, tá? Então, isso levou, então, a essa destruição. Então, é... Há uma necessidade de fazer plantio de castanheiras aí. Por exemplo, hoje, nós estamos assistindo aqui no Pará, na Amazônia, uma queda da produção de castanha. A Bolívia, hoje, tornou-se o maior produtor de castanha. Mas, hoje, nós já temos aqui o calculo que, dessa produção de castanha aqui na região amazônica, 3 a 5% já está vindo de plantios aí, tá? Inclusive, plantios de pequenos produtores também, tá? Hoje, você encontra muitos pequenos produtores afirmar que essa castanheira fui eu que plantei. Isso significa que esse conceito de domesticação, ele pode ser perfeitamente aplicado a pequenos produtores? Pode também ser aplicado a pequenos produtores. Por exemplo, o caso do açaí também, outra... Dos produtos extrativos, hoje, que o pequeno produtor está ganhando dinheiro, seria com açaí, né? Com açaizeiro aí, através do manejo. Mas, é um tipo de atividade que está sendo roubado também, vamos dizer, pelos médios e grandes produtores, que começam a fazer grandes plantios. Nós temos, hoje, aqui no estado do Pará, o maior plantio de açaizeiro do mundo, com 1.400 hectares, lá em Óbidos, aí, sabe? Com irrigação, usando todas as tecnologias modernas. Como também nós temos aqui, no região do Tomeiassu, o projeto de açaí irrigado de 30 hectares, 80 hectares. Capitão Poço, aí, está sendo o local de expansão de açaizeiros, aí, tá, né? Dizem que é um produto que tem mercado, então está despertando aqui. Agora, a sua pergunta aí, que, naturalmente, quando você faz adensamento, risco de aparecimento de doença, acontece, tá? Mas, aí, é um desafio para os agrônomos, para os pesquisadores, aí, tentar descobrir, controlar, aí, e não dizer que isso não presta, assim, da inviabilidade da agricultura. Nós precisamos aqui de bons pitipatologistas, bons entomologistas, bons agrônomos que entendam da cultura, do que a gente embarcar numa crítica fácil, dizer que a agricultura não serve aqui na região, sabe? Aí, Lourenço. Ah, eu acho que, falando do extrativismo na Amazônia, essa questão da redução, né, do extrativismo da castanha, como foi citado pelo Dr. Roma, e o próprio açaí, também, eu acho que tem se reduzido, a gente vê a expansão do monocultivo na nossa região, da soja, do eucalipto, do dendê, né? Então, isso, ele vai tomando espaço, né? E é uma, é um tipo de cultivo que não permite essas espécies, né, consorciadas, né? E, por exemplo, hoje, para a região maior produtora do estado do Pará, produtor de açaí, que é o, a região do Baixo Tocantins, que, né, hoje, o grande risco é de ter, por exemplo, a monocultura do dendê, que pode, como é uma palma, pode trazer algumas doenças que pode se associar, também, ao, ao extrativismo do açaí, né? porque é plantado em grandes tensões e, né, e, muito mais suscetível ao aparecimento de doenças, de pragas, e que pode, também, ser levado, né, para o extrativismo do açaí. Como é que pode se conciliar, como pode se conciliar esse equilíbrio, esse equilíbrio, que diria, equilíbrio ecológico, né? Para, por exemplo, toda, toda a monocultura da soja, então mesmo do dendê, isso não vai quebrar um pouco esse equilíbrio ecológico, principalmente, na nossa região, doutor? Tá, o que eu gostaria de colocar aí, nós temos aqui na Amazônia, hoje, mais ou menos, nós desmatamos aqui na Amazônia 76 milhões de hectares, né? Desmatados até o... 76... Desmatados. Desmatados, 76 milhões de hectares. Isso é uma área superior à soma do estado Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mais do que tem estado. Isso representa mais que duas vezes o Japão, mais de duas vezes a Alemanha, tá, né? E se comparar com o PIB desses países da Alemanha, do Japão, o Japão é a terceira economia do mundo, a Alemanha é a quarta, né? A contribuição da Amazônia legal inteira aí não chega a 8,5% do PIB brasileiro aqui. Isso nada mais é do que dois PIB do estado de Santa Catarina. Isso indica que nós estamos produzindo muito pouco aqui na região amazônica aqui, né? Apesar de todas essas exportações de minério de ferro da Vale, da Zona Franca de Manaus, aqui, tá, né? Eu acho que nós precisamos aqui tentar intensificar essas, quer dizer, tentar verticalizar a nossa produção aqui, tá, quer dizer, que não adianta ficar exportando madeira em bruto, nós precisamos tentar verticalizar aqui, tá, né? Bem, no caso do, do Dendê aqui, Dendê, o ex-presidente Lula lançou o programa do Dendê em 2010 aqui, quando o Lula lançou o programa, a área plantada de Dendê aqui no Pará era de 60 mil hectares aqui. Hoje nós estamos com 192 mil hectares aqui. Diz aqui em quatro anos nós praticamente triplicamos a área plantada. mas hoje o Dendê está numa crise aqui. Nós estamos, praticamente, essa expansão do Dendê foi freada por, quer dizer, uma queda de preços internacionais e também pela, dizer, que vira dificuldade ter áreas aqui para plantar Dendê também. No segundo bloco a gente vai retomar toda essa discussão. Vamos retomar porque temos que obedecer os nossos prazos e os nossos horários no primeiro bloco. Pensando Bem volta no segundo bloco falando hoje de extrativismo vegetal na Amazônia com o Lourenço que é técnico da FASE e o Dr. Alfredo Roma pesquisador da Embrapa. Daqui a pouco voltamos. Pensando Bem. Então nós voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem e falando hoje de extrativismo vegetal na Amazônia com o Lourenço Vizerra técnico da FASE e o Alfredo Roma pesquisador da Embrapa. Agora a gente vai falar nesse segundo bloco sobre extrativismo e economia. Mas antes o Dr. Roma estava falando a respeito do DND e essa relação com a economia. É bom concluir esse aspecto primeiro. Tá. O que eu tento colocar aqui é que existe hoje uma certa ojeriza assim vamos dizer para a agricultura aqui na Amazônia. mas nós não podemos esquecer que aqui na região Amazônia na Amazônia Legal vivem cerca de 27 milhões de habitantes e que nós precisamos produzir alimentos produzir matéria-prima para sustentar essas pessoas aqui. Acho que não justifica nós ficarmos importando por exemplo óleo DND o Brasil hoje importa praticamente metade do consumo de óleo DND bruto aqui e 90% do óleo de palmiste aqui e nós estamos pagando aí algo em torno de 400 para 150 milhões de dólares dessa importação não se justifica também o Brasil ficar importando aí 75% da borracha que é consumida aqui pagando anualmente aí quase mais de quase 1,3 bilhão de dólares de importação de um produto que saiu aqui da região aqui não justifica também o Brasil ficar importando aí pagando anualmente algo em torno de 160 200 milhões de dólares de importação de cacau praticamente 20 a 25% do cacau que nós estamos consumindo está vindo importado e um produto também que saiu aqui da região então essa preocupação com a segurança alimentar que eu acho também seria importante também para a região aqui criou-se uma certa vamos dizer uma xenofobia botânica aqui na região chamamos de xenofobia botânica tem determinadas plantas ou animais aqui criou uma certa ojeriza ojeriza contra eucalipto contra soja contra bovinos mas a pessoa não tem ojeriza com relação por exemplo mangueira também uma planta exótica também cajuta também uma planta exótica pimenta do reino também uma planta exótica então desde que essas atividades culturas tenham envolvimento maior dos pequenos produtores parece que essa xenofobia se reduz então essa xenofobia botânica ou animal eu acho que tende a prejudicar essas alternativas desse momento aqui para a região aqui eu acho que essa lavour de soja de dendê tem que ser feita somente em cima dessas áreas já desmatadas eu criei o conceito que eu chamo de primeira natureza a floresta aquela área que não foi mexida e a segunda natureza eu chamo essas áreas que nós já destruímos que apresenta 76 milhões de hectares até 2015 o nosso grande desafio é como transformar uma parte dessa segunda natureza destruída uma terceira natureza com atividades produtivas mais adequadas aí entraria na minha concepção isso entraria dentro do dendê cultivos perens seringueira cupuaçu a saizeiros e também culturas anuais também porque nós estamos em 2013 aqui nós tivemos uma crise de farinha aqui dentro do estado do Pará era quase ouro pagando 10, 12 reais no quilo de farinha inclusive teve um aumento recente então nós não podemos menosprezar essas atividades que são importantes para garantir uma segurança alimentar porque no caso do pessoal mais pobre geralmente ele gasta 70 70% do que ganha na compra de alimentos e uma maneira de você aumentar a renda da pessoa mais pobre é tentando reduzir esse preço de alimentos aí aumenta a capacidade de compra e aí nós estamos importando leite aqui depois que a gente podia produzir a 50 quilômetros desse auditório nós somos grandes importadores de leite em pó leite condensado e que seria alternativa para pequenos produtores porque hoje nós estamos também vivendo uma grande mudança na nossa legislação trabalhista outra coisa em que os médios grandes produtores estão fugindo daquelas atividades que exigem muita mão de obra qualquer descuido que a pessoa levar na justiça do trabalho então os médios grandes estão caminhando apenas para aquelas atividades que possam fazer mecanização então para aquelas atividades que a gente não consegue fazer mecanização porque eu acho que nunca vai inventar uma máquina que vai colher pimenta uma máquina vai sangrar a seringueira uma máquina vai colher o cupuaçu uma máquina vai colher cacau então essas atividades acho que deve ser o grande nicho dos pequenos produtores e que nós devemos orientar por exemplo o financiamento dos bancos privilegiando que os pequenos produtores por exemplo entrem dessa ótima eu acho que o Lourenço pode complementar para ele dar a experiência de vocês na realidade ok doutor acho que é uma das coisas que é assim isso um pouco tem essa esse que se fala hoje da monocultura do açaí como o senhor mesmo fala não é xenofobia botânica exatamente existe hoje é engraçado porque hoje por exemplo a Europa e o planeta inteiro dizem fala que a Amazônia é o pulmão do mundo então a gente a gente acaba trabalhando muito pensando muito na produção apenas do né de de existência exatamente e os comuns tem muitas coisas a questão da pureza do ar porque nós somos tratados a Amazônia a Amazônia hoje é vista pelo planeta inteiro de que é o pulmão do mundo mas os investimentos que vem acabam pressionando isso porque a nossa floresta está desaparecendo os nossos rios estão sendo poluídos hoje então e uma das coisas assim é o uso desenfreado dessas grandes áreas em relação como é que eu posso dizer em relação ao controle de pragas de doenças o uso dos agrotóxicos eles tem poluído na nossa região a poluição das águas dos rios e assim hoje como é que a Embrapa vê dentro dessa discussão os estudos voltados para a agricultura familiar porque hoje a produção do eucalipto ele está voltado para quê? Mais para para o carvão para a questão das ferrogusas a soja para a exportação e hoje a agricultura familiar é 70% a questão alimentar e o extrativismo por exemplo o extrativismo na Amazônia corresponde aproximadamente 50% da sobrevivência da economia dos agricultores agroextrativistas Agora eu entendo um pouco essa questão do Dr. Roma quando ele fala de verticalização e da domesticação dos produtos que são próprios da nossa região me parece então é diferente de um processo assim de expansão de uma monocultura de soja e tal eu gostaria de ter um pouco essa diferença na verdade também eu acho que fazer um pouco é um tema digamos assim que não é um debate comum eu acho que a gente tem como desafio fazendo que as pessoas entendam esse debate e o senhor falava da inserção de determinados produtos na segunda natureza não eu queria eu achei interessante porque o senhor falou pelo que eu entendi que já existe espaços que é a chamada segunda natureza que poderiam ser inseridos esses produtos essas monoculturas não sei se foi mais ou menos isso professor eu queria colocar aqui desculpe inclusive teria uma pergunta que eu tinha já desde o bloco anterior os principais produtos próprios da região é que aos poucos estão sendo extintos bem eu queria colocar mais contextualizar o estrangeiro na economia da Amazônia eu considero assim até 1960 a economia aqui da região Amazônica era essencialmente extrativa mais de 50% da renda do setor agrícola vinha do extrativo vegetal até 1960 depois de 1960 começou a digradear o setor de pecuária o setor de lavoura bem aí então esses dois extrativismo lavoura e pecuária começaram a digradear aí nós chegamos a década de 70 80 aí houve uma grande expansão madeireira aí o extrativismo começou a subir de novo bem aí nós tivemos o assassinato de Chico Mendes em 22 de dezembro de 1988 isso provocou assim um novo repensar do modelo de desenvolvimento da Amazônia aqui esse modelo que vinha sendo seguido inclusive também fiz palestra para Chico Mendes também coisa assim passou a ser questionado pelos organismos nacionais internacionais então hoje nós estamos assistindo uma queda do setor extrativo se você botar na curva uma queda do setor extrativo uma queda do setor pecuária e o setor lavoura que disparou aí o setor lavoura teve uma grande expansão aqui sobretudo pela contribuição de Mato Grosso Tocantins o setor lavoura que trabalha com quais são os produtos principalmente soja arroz milho feijão essa parte de grãos e o setor extrativo destaque com açaí teve uma expansão muito forte madeira então hoje praticamente está desaparecendo muito difícil você encontrar madeiras para se você quiser fazer portas de madeira maciça hoje é bastante difícil então houve essa desagregação do setor então mas tem ainda produtos que tem uma grande contribuição não tem nada contra o extrativismo a castanha um setor que teve um grande decréscimo o babassu que também muito falado também teve um decréscimo quase total muito grande se você perguntar para as quebradeiras de coco do babassu no Maranhão se suas filhas querem ser quebradeiras todas vão dizer que não querem então tem um conflito entre o discurso e a prática a economia do babassu foi muito afetada pela expansão da soja esses óleos vegetais que invadiram por exemplo produtos assim como a seringueira também nós estamos assim no decréscimo apesar dos movimentos ambientais falarem muito sobre a seringueira em 1990 pela primeira vez no Brasil a produção de borracha plantada superou a produção de borracha extrativa na região no Brasil inteiro e hoje a participação da borracha dos seringais extrativos não chega a 1,5% apesar de todo o barulho que o Conselho Nacional das Populações Estacionais fazem a contribuição é mínima possível e o Brasil desde 1951 o Brasil é um grande importador de borracha nós estamos pagando aí dizer que nós estamos do nosso consumo de borracha 70% 75% é importado pagando aí uma evasão de divisa de quase 1,3 bilhão de dólares é muito mais do que o orçamento da Embrapa então esse culto atraso acho muito perigoso não tem nada contra mas nós precisamos plantar seringueiras tanto que São Paulo liderou hoje São Paulo é o maior produtor de borracha só tem São Paulo tem 5 municípios somente um desses municípios qualquer um desses 5 municípios produz muito mais borracha do que toda a região norte aqui uma expansão bastante grande então isso mostra aí quando tem mercado geralmente isso induz o processo de plantio queira ou não queira tanto que muitas vezes nos congressos internacionais o pessoal me pergunta assim já que você só fica criticando o extrativismo qual seria a alternativa para a gente manter o extrativismo para manter o extrativismo primeira coisa você tem que parar com essas pesquisas de domesticação porque na hora que você tem tecnologia de domesticação isso facilita por exemplo a indução operantil é importante também que você não crie alternativa para essas pessoas aí evitar abrir estradas evitar criar alternativas econômicas uma saída para o pacífico lá para o Acre isso aí é dizer que é condenar aquele extrativismo do Acre para o desaparecimento começa a aparecer posto de gasolina tal a pessoa começa a trabalhar então o extrativismo tende a se manter quando você não tem alternativas econômicas essa é a coisa que fala-se muito hoje por exemplo nesse mercado de carbono mercado de carbono como sendo a grande alternativa na Amazônia o que eu tenho visto aí tem deputados aqui da Assembleia Legislativa do Pará também que fica defendendo aí que acha que os japoneses os americanos os europeus vão pagar pelo carbono que os pequenos produtores vão economizar eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado com esse discurso eu acho que dificilmente por exemplo os japoneses os americanos pode até pagar no início para funcionar como aquela cenoura que você coloca na frente do cavalo para estimular aqui mas eu acho que o mercado de carbono vai ser vítima do seu próprio sucesso porque à medida que as fábricas vão tornar menos poluente na hora que você aumenta essa oferta de serviços ambientais você vai reciclar água vai melhorando o preço do carbono vai cair no longo prazo então e nos sites hoje você vê o preço de material de carbono vai de um dólar até dez centavos você não sabe quem está falando a verdade a coisa assim então eu acho que é importante não tem dúvida mas muitas daquelas propostas internacionais para a Amazônia vem nessa ótica do mercado de carbono principalmente aquele do RED financiado pelos países desenvolvidos eu acho que isso seria criar um novo tipo de assistencialismo ambiental aqui no Brasil e eu acho que a solução seria via alternativas econômicas tecnológicas eu acho que já chega desse assistencialismo por exemplo que nós temos em Bolsa Família Bolsa Floresta Bolsa V Segundo que isso aí não traz uma solução de médio e longo prazo são emergenciais são emergenciais e são pontuais e são válidos na medida em que abrem perspectivas para algo mais sustentável nós temos de criar alternativas tecnológicas econômicas para os pequenos produtores caso contrário nós estamos condenando a miséria isso e um minutinho Lourenço e como é que é a experiência lá do cooperativo dessas cooperativas economicamente a viabilidade econômica um minutinho A gente tem um trabalho na região do Baixo Tocantins aqui na micro região do Nordeste Paraense é uma região da regeneração natural do açaí né e aí na até a década de 80 doutor não pode me corrigir se eu tiver errado as regiões das ilhas que são área de regeneração natural elas eram Igarapemiri Abaitetuva por exemplo era coberto com a monocultura da cana de açúcar para a produção de cachaça e com o desaparecimento dos engenhos por questões trabalhistas e outras coisas mais então surgiu o açaí o açaí sempre foi daquele pessoal lá da floresta o alimento a base do alimento deles e aí passou então a a colocar no mercado como não tinha mais a cana não tinha mais os engenhos e isso surgiu quando o açaí começou a aparecer para fora para outros estados e até mesmo para fora do país então cresceu a importância desse fruto e nesse momento assim começa a ter o interesse de eu gostaria de voltar no assunto do açaí mais especificamente porque afinal das contas isso faz parte do nosso cotidiano não só do pessoal da floresta na ativa a gente vai voltar no próximo tá bom tá ok então pensando bem de hoje fala sobre extrativismo vegetal na Amazônia nós voltamos com o terceiro e último bloco guarde aí voltamos então com o terceiro e último bloco do pensando bem e falando sobre extrativismo vegetal na Amazônia então a gente vai voltar falando de um tema saboroso que todo mundo gosta que é o açaí e a gente sabe que tem períodos que fica mais caro que fica mais barato e o pessoal reclama e o inverno é verão então tem uma série de digamos de leituras sobre isso só que aí a gente vai revelar algumas coisas que são científicas mas vamos concluir o pensamento do Lourenço que falava sobre essa especificamente sobre o extrativismo do açaí e a economia local lá então e assim esse o conhecimento do açaí como um produto energético e que causou cobiça cobiças então começam a surgir as empresas em busca de comprar o açaí as bones da vida as bones da vida e assim com isso o preço do açaí vai lá pra cima começa o interesse então de manejar o açaí e esse manejo trata-se de foi uma tentativa de como diz o doutor talvez a domesticação que seria fazer dentro desse sistema complexo de uma biodiversidade a monocultura do açaí nessas áreas e aí surgiu aí os problemas teve uma queda de produção e hoje assim o o açaí ele é esse ano por exemplo uma lata de açaí 14 quilos de açaí e fruto chegou a 140 reais na região uma lata dá pra fazer quantos litros? 9% 11% de polpa é assim 11% 11% né o que está acontecendo com o açaí doutor bem o que está acontecendo porque eu comprava o açaí alguns anos atrás um real um real açaí grosso e hoje nem água tem o caso do açaí o açaí nós estamos bebendo hoje vamos dizer assim um grande boom do açaí sabe quando no início do plano real no tempo do Itamar era presidente o Fernando Henrique era o ministro da fazenda plantou o plano real em 96 um litro de açaí grosso aqui em Belém do Pará custava 1,50 sabe esse ano chegou a custar até 28 reais um litro de açaí grosso nos supermercados então se dividir 28,50 dá mais de 2000% de aumento acho que nenhum outro produto agrícola teve esse aumento tão grande nesse último 20 anos o que aconteceu é que o açaí ganhou a simpatia do consumo tanto nacional como internacional o que aconteceu foi o início de um processo de beneficiamento do açaí aqui na região quando eu era criança a gente só consumia açaí na época da safra era 3, 4 meses e hoje nós estamos consumindo açaí aqui em Belém durante 12 meses do ano então o mercado local foi multiplicado por 4 vezes 3 a 4 vezes hoje nós temos poupa de açaí durante qualquer mês do ano que você tem independe aí foi beneficiado aquilo fica conservado no freezer e tal então isso criou uma grande procura também nacional e da nossa produção de açaí a estimativa que nós temos aí que 60% da produção é consumida aqui no estado do Pará quanto 60% da nossa produção aqui e 30% está indo para fora do estado do Pará Brasília São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre hoje todas as capitais do Brasil você encontra açaí você pode na Fortaleza você tem lá uma vendinha de açaí que a gente chama lá de Aguaí é açaí misturado com água aqui a cor você aguenta um litro pode virar dois litros aí a pessoa não percebe e para exportação posterior a gente estima então de 10% então muitas vezes dizer que o preço do açaí está caro porque nós estamos exportando posterior isso não tem muito fundamento porque a quantidade é muito pouca nós estamos exportando apenas umas 6 mil toneladas de polpa posterior e dessa exportação posterior dois países são os grandes compradores é Japão e Estados Unidos esses dois países a vulcânia praticamente entre 80 a 85% do açaí vai para esses dois países mais ou menos meio a meio do exterior é para o exterior e os 15% restante é dividido entre 22 países França Alemanha Itália esse país então estão comprando muito pouco é somente os japoneses e os americanos que são os grandes compradores então nós precisamos plantar mais açaí também para tentar reduzir esse preço o preço está muito caro e nós precisamos tentar reduzir houve uma evolução muito grande de que as primeiras máquinas de bater açaí antes era aquela senhora que ficava lá no Rio Pes a gente ficava amassando açaí na bacia na peneira na bacia depois peneirando aquilo evolui para uma máquina de madeira assim que ainda você encontra lá em Moaná nós até encomendamos uma para botar no museu para fazer uma peça rara depois avançou para a aquécia mecânica hoje já tem assim em série houve avanço nesse processo de beneficiamento o município de Castanhal se tornou um grande centro beneficiador de açaí lá onde concentra as indústrias está lá em Castanhal é um ponto estratégico você pega aqui o açaí vem de barco leva para Castanhal depois o que vem lá de Igarapiaçu também desemboca lá porque Igarapemiri é o grande centro concentrador de açaí então aquele porto de manhã de madrugada à noite é só embarcar no açaí então lá ficou o centro de expansão então hoje nós estamos o açaí hoje está vindo proveniente de três fontes aqui no estado do Pará tem o açaí extrativo que é o açaí coletado assim disponível da natureza isso tem uma baixa produtividade e depois cresceu muito são essas áreas manejadas de açaí que fica naquela forte do Rio Amazonas e que a gente estima pelos financiamentos do Banco da Amazônia algo em torno de 80 100 mil hectares manejados hoje a grande oferta está vindo dessa área de manejo nessas áreas de manejo a gente transforma uma área de floresta onde tem alguns pés de açaizeiros você transforma em bosque homogêne de açaizeiros então isso também apresenta riscos uma área que você tinha espécie misturada você transformou em bosque homogêne de açaizeiros isso afeta a flora afeta a fauna o passarinho vai fazer um ninho numa pomeia de açaí tem também a alimentação dos peixes dos camarões e assim por diante então o crescimento do mercado esconde também riscos ambientais também riscos ambientais e cresceu muito também essa área plantada em áreas terra firme através de irrigação a pessoa começa a irrigar onde isso permite obter produtividades muito boas assim então essas são todas as modificações que estão ocorrendo o grande desafio hoje que tem no caso do açaí refere-se a colheita do açaí porque você imaginar um produtor que está com 80 hectares 1.400 hectares não pode depender de um trepador ficar subindo descendo o pé da açaizeira então houve avanço também em termos de equipamentos para você coletar o açaí então tem vários protótipos alguns tem muito mais aceitação do que outros então existe uma dificuldade muito grande por exemplo de colheita essa limitação por exemplo essa figura do trepador também temos de longo prazo acho que vai desaparecer também já existe equipamentos modernos que fazem a captura do produto usa a vara de alumínio aí você consegue tirar o cacho inclusive aumentando mais a produtividade também porque aquela figura do trepador de açaí que chega lá por meio dia uma hora da tarde está cansado para subir para tirar 12, 15 latas e com essa varinha você consegue tirar 27 até 30 latas por dia assim sem cansar muito então tem dois equipamentos que estão muito utilizados inclusive um inventado por um produtor japonês de Tomei Açú esse de Abaita não teve muito sucesso naquele rapaz e o outro lá de Igarapé Açú também interessante que esses inventos são todos feitos por produtores inclusive aí eu acho que tem uma certa vergonha para os pesquisadores aí que os produtores estão mostrando assim muito mais eficientes do que os próprios pesquisadores inventando tentando descobrir inclusive produtores assim praticamente com pouca instrução acho que nós precisamos estimular essa parte assim então o açaí eu acho que desses produtos aí acho que pequena produção devia aproveitar mais aí tem um grande mercado nós podemos dobrar essa produção aí eu acho que que outros produtos nós teríamos com potencial não viu tanto quanto a açaí mas de uma certa maneira expressivo quando teve esse problema aí dos problemas surgiram principalmente na região da Vázia a Fazia Amazônia fez um trabalho aqui nos municípios de Igarapemiri e Abaitetuba essa preocupação da retirada de outras espécies e aí qual foi os problemas que vocês enfrentaram para a gente citar quando tentaram fazer o manejo do açaí que era retirando as outras espécies deixando só o açaí e aí começou atacamento de praga fungos de uma monocultura de açaí exatamente e aí assim os agricultores os extrativistas começaram a ver que era o problema da e aí assim então nós fizemos um trabalho que foi levantar outras outras espécies extrativas que estavam no sistema e buscar tanto não só o conhecimento da importância da biodiversidade da importância do sistema mas também econômica e a gente conseguiu nessa época levantamos em torno de 12 espécies de extrativismo dentro dessas áreas oleaginosas medicinais essas coisas então e hoje sim dessas 12 já as cooperativas já estão comercializando 6 ou 7 dessas espécies tipo murumuru andiroba uco uba são várias espécies que são oleaginosas que o próprio najal tucumã que são espécies que tem um valor econômico também tanto para o cosmético para várias outras utilidades e que economicamente também tem para a pequena propriedade para a área das águias é sustentável então aquela pergunta que outros produtos teriam potencial porque depois a minha pergunta talvez seja a pergunta final é possível conciliar uma prática de subsistência e comercialização mais intensiva dos produtos próprios da nossa região muita pergunta tá bom tentar bem eu acho que desses produtos aí que espontaram mais recente o açaí eu considero assim que nós podemos plantar em torno de 50 mil hectares que tem mercado isso abriria uma grande alternativa para os pequenos produtores e também para os médios e grandes que estão muito interessados nesse mercado também porque tem um mercado muito promissor tem outras frutas também por exemplo o caso do taperebá também tem um bom mercado também tem pequenos produtores que plantam goiaba no município de Dom Eliseu eles também estão muito bem também o papel do cultivo teren na sustentabilidade dos pequenos produtores é muito importante tem uma diferença muito grande entre o pequeno produtor que está só com a rocinha de mandioca e outros e outros que adotam algum tipo de cultivo perene tem uma sustentabilidade castanha tem um grande mercado também o mundo inteiro conhece castanha e hoje também criou-se uma certa moda por exemplo de que é muito bom comer uma castanha duas castanhas por dia por causa do serenho esse é um produto geriátrico o açaí também pessoal o interesse dos japoneses pelo açaí é muito pela antocianina também que tem importância para a redução da reduzir o processo do envelhecimento a grande dificuldade do cupuaçu também o problema do cupuaçu é que nós chegamos em 25 mil hectares e o mercado se fechou para cupuaçu porque no cupuaçu nós não descobrimos nada que seja assim que a gente poderia dizer que é muito bom para a saúde acho que está precisando talvez mais pesquisa para identificar a gente sabe que é muito saboroso é muito gostoso saboroso tem a ideia de fazer chocolate com semente do cupuaçu mas a dificuldade eu acho muito difícil que algum dia nós vamos comer um ovo de páscoa feito com chocolate de cupuaçu porque toda a produção é toda dispersa a não ser que a gente desenvolva uma variedade de cupuaçu só produz caroço então isso envolve tecnologia então bacuri também outro produto que tem um amplo mercado e principalmente para esses produtores aqui do nordeste paraense no quais tem aquelas áreas onde tem aquele rebrotamento de bacuriseiros esse pessoal devia aproveitar essas áreas mas isso implica em investimentos em apoio também em apoio do governo tem que ter investimentos para políticas públicas políticas públicas e também que produtores que sejam interessados também porque também você encontra muitos pequenos produtores que fizeram plantio de assaizeiro não cuidou aquilo também se você não cuidar aquilo também não produz nada fica aquela palmeira toda mirrada então tem que ter dedicação aí senão não vem não tem produção mas cupuaçu também apesar de dessa restituição de mercado assim externo nacional mas tem são cultivos que a gente deveria também plantar e também então essas plantas medicinais porque tem por exemplo a natura e tal eu acho que tem que tomar cuidado um pouco desse outro lado como é eu estou muito eu vejo uma certa preocupação com essa essa doutrina que a natura fica colocando assim tentar salvar a Amazônia via cosméticos aí porque por exemplo quando tem aí por exemplo cada pripioca que a natura fez propaganda de duas páginas revistas veja isto é época para quem não sabe dá uma ideia que você está salvando a Amazônia mas quando você visita esses locais apenas uns 20 produtores aí 30 produtores são nichos de mercado aquilo entra numa composição muito pequena a natura está fazendo um antirrugas o cronos que usa o jambu antes eles compravam aqui na região metropolitana de Belém mas a partir de 2004 eles estão comprando lá de São Paulo induziram o plantio lá de São Paulo a queixa deles que tinha muito agrotóxico nesse jambu que a gente produzia aqui então resolveram encarregar uma terceira empresa Centroflora a plantar jambu lá para atender o mercado natura então esse mercado de a salvação da Amazônia via cosméticos eu acho que tem mercado mas são nichos de mercado e hoje por exemplo tem determinados produtos aí por exemplo casos por exemplo de Viagra Ciares aqueles que foram estimulantes para mim afetou o mercado de Maripuã afetou o mercado de Guaraná afetou o mercado por exemplo de sexo de Boto que o pessoal utilizava como também a nível internacional afetou também aquele mercado que o pessoal usava chifre de rinoceronte para servir para a disfunção erétil também então tem efeitos também na coisa na verdade meio minuto para dizer por onde a salvação da nossa região antes do doutor vamos ouvir o Lourenço eu acho que em relação a questão as plantas medicinais elas são muito usadas pelos nativos os amazônidas agora hoje a Amazônia é o marketing para as grandes empresas para poder vender seu produto no mercado então acho que a gente hoje é usado para dizer que é o bonzinho que é isso mas eu acho que muito obrigado doutor Roma 30 segundinhos primeiro que agradecer aqui pela oportunidade acho que nós precisamos repensar a Amazônia eu acho que nós precisamos quando nós falamos aqui de Amazônia Legal acho que isso é um grande perigo aqui Amazônia Legal cabe toda a Europa ainda sobra espaço aqui então o que adianta o mapa do Maranhão cortado ao meio pelo meridiano da Amazônia Legal nós precisamos reivindicar propostas estaduais uma proposta de desenvolvimento para o estado do Pará uma proposta de desenvolvimento para o Acre Roraima Rondônia e não propostas que envolvam toda a Amazônia Legal isso se perde no contexto abstrato e a gente não tem oportunidade de colocar coisas concretas o estado Amazônia Legal é composto de nove estados e cada estado tem uma história econômica uma história política ambiental social totalmente diferente então essa generalização que está sendo colocada é muito perigosa então eu defendo muito mais de que nós precisamos aqui lutar para conseguir propostas estaduais aqui e abandonar esse conceito de Amazônia Legal que tem prejudicado bastante a gente serve para outros interesses serve para outros interesses acho que foi um debate extremamente até para mim foi extremamente construtivo e com certeza eu acho de muito aprendizado para os nossos telespectadores também e realmente agradecemos muito 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 a presença de vocês nós queremos agradecer então a sua companhia e a nossa conversa de hoje foi sobre o estativismo vegetal na Amazônia foi o momento que a gente conheceu um pouco mais da nossa realidade a importância desses produtos para a nossa região e para a nossa economia o nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem Amém Obrigado.